Música Continue firme nesta maravilhosa jornada pela Palavra de Deus. Nesta semana, no Circuito de Leitura Bíblica, leremos do capítulo 1 ao 22 do livro de 1º Reis e do Salmo 94 ao 99. Não deixe de acompanhar diariamente os devocionais no site do Circuito e seja abençoado. Música Atenção, noivos, pais e casais. Invista em sua família e participe dos cursos oferecidos pela Central. Além das turmas na Central Luxemburgo, neste semestre também teremos turmas especiais na Central Boulevard e Eldorado. As matrículas já estão abertas para as novas turmas dos cursos Lidere e Avance da Central de Capacitação Ministerial. Faça sua inscrição e cresça conhecendo mais de Deus e de sua Palavra. Você que deseja servir ou já serve na Central da Criança como professor ou líder de célula, inscreva-se para o treinamento de capacitação que será realizado no dia 6 de agosto na nova sede da Central de Capacitação Ministerial. Você que deseja ser um voluntário ou está interessado em implementar um grupo de apoio a dependentes químicos, participe do treinamento do grupo de apoio mútuo no dia 6 de agosto na Central Sede. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da Central. Já imaginou a revolução que aconteceria se tivéssemos intercessores 24 horas por dia, todos os dias da semana? Este é um novo desafio da Central e você pode participar se comprometendo a orar no horário e no local de sua preferência. Cadastre-se em nosso site. O projeto Homem Total promoverá a segunda edição do curso de churrasqueiro no dia 13 de agosto e você não pode perder. O ingresso para participar do curso ainda dá direito a levar um convidado para o momento do almoço. Adquira o seu ingresso na Livraria Central. O próximo sábado, dia 6 de agosto, é dia de batismo na Sede Campestre. Venha celebrar a decisão dos novos irmãos da Família Central. A Central está preparando um retiro muito especial de avivamento e busca da manifestação da presença de Deus. Se você deseja receber mais de Deus, inscreva-se para a primeira edição do retiro que acontecerá nos dias 26 a 28 de agosto na Sede Campestre. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site. Ouça, adore e compartilhe. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site. A Central de Adoradores gravou um novo álbum e as músicas estão disponíveis para você na área de mensagens do nosso site.